E aí Bora Bora Hoje a pista parece que está só para o marreto Não tem bastante carro Olha só Bem vindo a Britânia Olha os quebra-molas que faz aqui É uma beleza Diz que é uma das 7 cidades maravilhosas de Goiás Tem as 7 maravilhas do mundo? É Então os pratos de comida ali Olha lá Tão de queijo Eletro e Lu Restaurante, aqui deve ser boa comida viu bem Comida caseirinha, comida simples Deve ser boa Boa bola Aruanã a 42KM Tá A equipe ali passou ali E comeu um prato de queijo mais rápido do Velho Oeste Não tem mais Aham Tá Agora é sobre o mesmo O que nós mais gostou do almoço O que nós mais gostou do almoço dele? Uma Coca-Cola de vidro Olha como tudo Uma Coca-Cola É Que bonito Bastou da hora de almoçar Agora já é duas horas da tarde praticamente Aí nós paramos ali e comemos Doze e vinte Doze e vinte Aí comemos um prato de efeito ali Itália Agora o Marrento tá aqui só na sobremesa Então Estamos seguindo viagem O que o Marrento falou Como a gente sempre comenta É que O almoço ali Uma menina podia ter feito Um prato mais bonito Na apresentação É É Isso eu acho É Tudo ou nada gente Tem uma porçãozinha de arroz Tem uma porçãozinha de feijão Um pouquinho de carne Muito ovo E tá aqui o almoço Daí as pães querem ser tudo pituradas Daí vem com feijão e Corriba Apresentação é tudo É Eu particularmente Só conto muito pouco feijão Mais muito E daí Quanto feijão no prato inteiro Com força É que a maioria das pessoas Tão muito feijão É Mas tá bom É Preço acessível A gente hoje não quis parar Mas a gente quer Render né Fazer o serviço de render Mas por esse motivo Que nós não fizemos O nosso almoço E hoje tá rendendo mesmo Nós saindo de lá né Nós saindo de De perto de primavera né E já tamo aqui Então Porque Já tamo ou ainda tamo? Já tamo E Como a cozinha Meus amigos No mínimo que se perde Se perde não Se ganha né Porque a gente não se perde Fazer comida O mínimo que a gente fica É Fica parado É uma hora né mãe Uma hora e pouco Uma hora e pouco Pra fazer uma comida bem feita né É Então hoje Decidiu aqui Fizemos uma reunião E decidimos tocar A gente preferia né Abrir a cozinha e tal Mas O serviço de render A gente preferiu É Passar ali no restaurante ali E E comer Mas tá bom Graças a Deus né Vamos dar graças Que a gente se alimentou Franguinho né mãe Franguinho Tava até gostoso né Franguinho É É isso ai meus amigos Bora 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 É Um pivô Irrigando ali Coisa mais linda Coisa mais linda Você sabe que a gente trabalha com isso né Uma renta que já trabalhou no pivô de irrigação Só que ela Trabalhou tanto nesse cima assim de pé Que não dá trabalho Quanto naqueles que era de cano de alumínio Ainda tem em The White É Com as pessoas As pessoas Mas hoje em dia mais é de mangueira do plástico né Borracha Antigamente era só aquelas irrigação de alumínio Não O nosso O grande mesmo que a gente trabalha mais Era cano Calmatizado A gente cai A gente cai Tem que ficar emendando Puxando Sim Tudo 6 metros Tinha que trancar Pois é Mas agora não tem um Que é de mangueirona Umas mangueiras Tem mas aqui na Usa Acho que eu só vejo mais Aquela bacana Que vai rolando na indica Isso E tem esses uns aqui Tem uns cavaletes que rodam sozinho né Eles é mais moderno? Esses pivô aqui Que eles giram sozinho? Não O pivô é o que gira sozinho E a irrigação é os cabos de escândalo Não É tudo irrigação Tudo irrigação Mas tem o moderno É tudo sistema É o sistema Não existe Não existe Existe esse aí Que é o mais prático Porém mais caro E existe o outro Que você tem um ramal Uma rede mestre Isso Tem uma rede mestre Sei Mais grossa E tem os ramal E tem os ramal Mais fino Onde você vai trocando De tempo em tempo O ramal E troca as pessoas E de quanto em quanto tempo tem que mudar? Faria de quanto tempo você quer que more Quanto milímetros Olha tem até os milímetros das águas Isso aí Sabe tudo Ai meu Deus É isso aí Olha E aqui parece que é um confinamento É um confinamento É Trabalhei muito de dia Trabalhei de noite Trabalhei tudo E ainda bem que lá não faz frio né Pre Porque irrigação É não fazia É não fazia Eu sei que tem Máquinas e máquinas aqui trabalhando Ó Tá vendo? Não sei Eu fiz uma pergunta aqui agora pro Marrento Vamos ver se Marrento vai me responder aqui Por que aqui na agricultura não tem crise Marrento? Não tem desemprego E não tem fome e não tem miséria É por isso? Não é Pra onde tem serviço tem tudo Só que o problema aqui tem muita falta de emprego e tal na cidade também Porque muitas pessoas não enfrentam também A bocada da roça É porque na cidade não tem roça Entendeu? A bocada da cidade é mais complicado Porque tem barrião quando tem que brasar na continuidade Brasar? Eu sempre o barrião que nunca fiquei em cidade É mas também tem aquela história também né? Se você é criado também na cidade como é que você vai pra zona rural trabalhar? Aprende Aprende? Aprende É porque também tem o pessoal que nem você era da zona rural e foi pra cidade né? Olha aqui Talvez é uma represa que a gente tá fazendo ali né Pre É isso aí É isso aí Tudo se aprende Ninguém nasceu sabendo Na zona rural eu vejo a zona rural hoje em dia como uma grande indústria Mas ainda é mais Braçal Braçal mais Serviço mais Mais rústico Mais rústico Mais rústico Ah Tem que Tá passando aqui nessa ponte aqui ó O riozinho O riozinho Mais rústico Mas é isso aí meus amigos É como diz o marrento Tudo se aprende É a mesma coisa eu vejo muita gente falando Eu só sei guiar caminhão Eu passei guiando caminhão sem fazer mais nada que agora Se acabar o caminhão acaba o mundo É Não é realmente Você tá entendendo? Eu sou testemunha Eu já fiz praticamente de tudo que se podia imaginar Que precisou fazer eu fiz Vim parar no caminhão Pois é Ah não tem mais serviço caminhão Acabou Acabou Agora você só Tá privado Agora você só Agora tudo de trem Ou avião Ou avião Ou eu vou aprender a guiar trem Ou pilotar avião Ou eu vou procurar outro serviço Vai Vai fica a dica aí pra juventude viu gente Então É tudo se aprende Tá E é bom ser um pouco versátil Pra não se apertar Não se arrochar É marrento É pra não viver acoixado né É Não 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 viver acoixado não marrento É Porque viver acoixado De todo jeito Às vezes a circunstância É mas vive menos acoixado Se for a pessoa que ficou mais versátil É Tem que ter Várias Tem que ser criativo né É Pelo menos tentar Pelo menos tentar Quando você me ensinou Acho que eu nasci Foi trabalhar na roça Pensei que era cobre Não é O papai Eu pensei que você ia falar Que era cobre O papai me ensinou Cento e inglês de município Trabalhar na roça Trabalhar na roça E não me apertava De trabalhar na roça também Você lembra É E você sabia que Trabalhar na roça Se você falar Trabalhar na roça é fácil Mas também Você sabia que ele tem que aprender Hoje há mais anos Eu pensava que não O papai ensinava Como é que se cabia Como é que encabava o michada Como é que encabava o michadão Como é que encabava uma coisa Como é que amolava uma coisa Como é que amolava uma coisa Como é que amolava o michada Tudo Ai você está vendo Professor uma rede É assim E eu achava que quem trabalhava na roça Bem era facinho Tudo bem então Mas não é Hoje eu tiro o chapéu E uma coisa E até trabalhar na roça Você tem que fazer de tudo Pra ser pão Na roça Na roça Aí Pão pão Eu não Eu não Exato E você sabe de uma coisa É Não é por falar não Mas a gente teve os pais Que foram professor nessa área Pra gente né Eles ensinou A gente Eles ensinavam E tipo assim E ali tinha que aprender Porque se o aluno aprende Na medida que o professor E o professor papai era Ele insistia Ali não tinha repetência Né Pedro Ai É assim que a banda toca Mas é bacana saber de tudo um pouco E pena Ou quase Pena Né Porque a vida é muito curta assim Viver 100 anos Porque a gente não vai aprender muito mais coisa Eu não sei Eu não sei Eu não sei A vida não sei A minha não É a minha Mais de 100 em tantos anos Pra gente aprender mais coisa Eu não sei Eu não sei Eu não sei É a época de manga E eu não consegui até agora Parar de baixo Pega manga A gente tem manga Ou pega manga Pois Pois Alunosinho na estrada Falou que lá em Itaperaba Lá perto de onde ela mora Tá perdendo manga Mas lá em Itaperaba Onde está a estratégia de Itaperaba Onde está a estratégia de Itaperaba Já acabou a safra do manga É isso que eu estou te falando Manga tem Só se ficar aciente Ficar ligado É que as vezes Onde tem manga Não dá para parar também E o gostoso da manga É chupar manga debaixo do pé Você não pode comprar né É Aquele dia eu comprei manga Para uma gente Paguei 50 centavos na manga É isso ai meus amigos Bora bora Qualquer dia nós vamos medir Quanto que o marrinto gato Por quilometragem O custo Olha lá É cálcio É cálcio É cálcio O custo dele por quilômetro Mas não vai cair Vai dar cair Vai É isso ai Por que que vocês não gostam de banana Eu gosto de banana maçã Marrino Essa daí é nanica Sim Mas gente Eu acho que eu casei errado Com a mulher errada Eu casei com gente rica Gente rica Só porque eu não gosto da banana nanica Eles gostam que vocês Eles não gostam de qualquer coisa Você sabe ver como que é Maçã Banana maçã É bom que sobra mais de cebo Foi acostumado comendo banana verde por ai Nascido e criado comendo banana verde Agora não pode Agora você quer escolher banana maçã Banana de sete ou oito ponto frio Que é a banana maçã Eu gosto de mais de que brilho Eu gosto de uma rica O meu que que do céu Mas eu gosto de banana maçã Olha ela Chega a ser bonita Viu maia Porque quando ela deva Não gosto de banana maçã Eu gosto de banana maçã Eu gosto dessa daqui Eu gosto daquela tipo de baixo Não maia Eu quero que você fale do que que você não gosta agora Ai E chegou a pensar É isso aí meus amigos, já estamos aqui em Aragua Paz, e vocês viram que lá atrás tinha um sol para cada um né, aqui começou a ventar e uma chuvinha de leve, mas o vento está forte, aí ó, está fresquinho? Ah, é viveiro velho, é viveiro, o negócio de planta, agora eu lembrei, né? Olha, Aragua Paz, é aqui que a Alice mora? Aqui que a Alice mora, deixar aqui um abração né, a Alice, a Alice e a Azim, a Azim, a Azim que ela deve estar com quase três anos já, é? É, aqui em Aragua Paz, ó, e o marido dela né, tinha o sonho de ser caminhoneiro, tomara que ele consiga aí, né? Ou talvez já conseguiu, é isso aí. E o vento está forte, como diz o Marrento, o Marrento falou uma coisa ali, que eu achei até engraçado, ele falou que o vento nunca empurra, o vento sempre vem contra, é isso Marrento? É, eu vou botar a pavor para a gente, para a gente deslanchar na média, né? Sim Aí ó Contra ele, olha Hã? Contra, conta, 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 conta Olha como está o vento Bom que pelo menos refrescou, faz chuva, 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 até que tampouca, mas está mais o vento É isso aí, bora, bora E agora está chovendo, meus amigos, vou levar vocês aqui um pouquinho com nós aqui, ó Agora está chovendo No quilômetro 638 Já tem muita chuva, logo depois de Aragua Paz Começou a chuva ? O que é isso? Muita chuva Política fica tudo verdinho Tem subido bastante, né, Beto? Com certeza É isso aí Ah, vai ele É arrumar, viu, arrumaram as pistas, né, Beto? Aham, foi boa Foi boa Só falta sinalizar agora Graças a Deus E aí quando arruma a pista a gente fica contente, satisfeito e agradece Mas que eles venham logo aqui sinalizar, né? Porque andar à noite na estrada sem ser sinalizada não é legal Agora já é a tarde O Marrento já tá se inclinando pra procurar um posto Já é, Marrento? É, olha, cachorro é muito bom A banho tá 7,5 Aí Até, né, hoje porque tava um tempo enchido assim Tá um pouquinho assim mais escuro, tá? Mas não é noite ainda Já tá escurecendo E estamos seguindo Não sei quantos quilômetros hoje o Marrento andou no dia Entendeu? Mas digamos que ele andou bem Ele saiu de lá de poucos quilômetros depois de Primavera, né, Marrento? 40 Os 40 quilômetros depois de Primavera E a gente vai ver se dorme aqui em... Ajuda aí, Marrento Ou São Miguel ou Nova dos Chais Ou São Miguel ou Nova dos Chais É isso aí Ou Miguel ou Dona Móia Nem cansou, né, Marrento? Amarela hoje Tá de parabéns hoje, Amarela Roupeu É isso aí G.O. 164, quilômetro 698 Estamos aqui no Estado do Goiás Estamos indo pra Fortaleza Saímos lá de Cuiabá Tá? Uma entrega só Graças a Deus Né, Marrento? É E leve Outro fator também importante É isso aí Bora, bora Gente Passando aqui, gente Uma coisa que... Vai derrubar todas as árvores lá Eu não sei porquê Vai arrancar com raiz e tudo Com raiz e tudo Não sei porquê Porque pra pasto Pra pasto não precisa de arrancar as árvores Não, mas eu acho que com certeza Eles arrancaram e que eles vão arrancar na bola É Eu não acho reservado também pra plantar na bola Porque se um dia virar pasto vai plantar de novo Então Sei lá Dependendo da quantidade de árvores Dá pra trocar com a lavoura, não dá? Dá, uai Dá Esse planta aqui dá É o que tinha lá, uai Tio de ação É Vai entrar na cabeça do ser humano Vai entender o ser humano Né? Esse gado aqui preto Que gado que é esse? É ângulo Olha aí É o breque, ó Top, ó Tá vendo? Top das galatas E do lado de cá tem uns branquinhos Olha aí Que que é isso? Gente, gente, gente Olha aí Olha o tanto de picanha Olha aí Tá forrado Que espetáculo Ah, isso Olha aí É por... Olha, gente Olha Olha aí Que riqueza Tá vendo? É por isso que o preço da carne abaixou Não pra nós Abaixou também Vai subir de novo Vai subir de novo? Já começou a comprar carne Abaixou também Ai Que maravilha Ah, mas não baixou mesmo Pode subir Que confinamento lindo Olha que lindo Que riqueza, Tiago Olha aqui a abundância Olha que coisa linda Hã? Tá aqui, ó A riqueza Eita Goiaizão, viu? Maravilha Ali tinha gado, hein? Ali tinha cabeça por metro quadrado Maravilha Acho que tem até o chiadão na brasa Maravilha Só o ouro ali Só o ouro Maravilha Top das galáxias Nova Crixás É isso aí Hora da equipe Pará pro pé e noite E é aqui Nesse posto Terra forte Que vai ser a nossa parada Bacana, bacana Bora, bora Bom dia Bom dia Bom dia Fala bom dia, Marrento Bom dia E o dia começando assim, gente Olha que lindo Parece um túnel, né? Pensando que é só em São Paulo Que tem túnel Não, aqui também tem Olha Bazar É a coisa mais linda Eu acho isso aqui um espetáculo Olha aí E tudo verdinho, né? Só o maitão Tem um acostamento Pra ele parar aí Pode fazer um arroz Fazer uma merenda Fazer um café Aí Isso mesmo Só faltou isso Que olha Ainda pra quem vende Mas era bom assim Que se fosse isso aí também O povo parava Jogava lixo Jogava tudo quanto é doido Virava lixão, né? É Gente Olha que lindo Tá? E choveram Choveu, né? Demais Choveu E tá tudo bonito Muito lindo Eita Goiás Ali tem poliça Ali tem poliça? É É isso aí Bora, bora Eita Goiás 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 Eita Goiás